Bom pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre mais alguns comportamentos e atributos que a gente pode desenvolver ao longo do jejum. Como eu disse nas outras séries, o nosso jejum nos testa tanto fisicamente como emocionalmente. E é aí que a gente começa a ver, a treinar e a aprender como lidar com as nossas emoções. Para que a gente não seja um escravo das nossas emoções, mas que nós estejamos no controle disso. Quando nós somos guiados, claro que existem diversas situações em que a gente precisa colocar na balança várias coisas desse equilíbrio emocional. Mas uma das características, o que nos diferencia, na verdade, dos seres animais é a racionalidade. É o controle dos impulsos. E quando a gente não consegue domar isso, seja isso com relação a comida, gastos, sexo, bebidas, enfim, ou qualquer outro comportamento ou vícios que são excessivos, a gente se torna então escravo daquele objeto. A gente se torna alguém que não consegue ter domínio do próprio corpo. E o jejum, ele ensina o ser humano, ajuda ele a se fortalecer no sentido dele ver que ele tem que estar no domínio. E não as suas próprias, o seu próprio corpo. E a questão é, uma outra questão que eu queria trazer é a questão da realização. Quando eu falei, a gente dá sempre o exemplo aí de quando nós completamos o mês de Ramadã, quando estamos próximos do final, já no final, no EIT, e você olha todos aqueles 30 dias, que lá no comecinho você falava, nossa, será que eu vou, será que eu vou dar conta esse ano? Será que eu vou conseguir? E aí você percebe que sim, que você conseguiu, que não foi tão difícil assim, que não era tão, não foi tão longo assim como você imaginava. E aí você começa a ver, se sentir realizado, você começa a desenvolver um senso de que valeu a pena. Valeu a pena esse esforço, esse sacrifício, valeu a pena tanto espiritualmente, como também socialmente, emocionalmente, além de outras questões que durante o jejum as pessoas vão desenvolvendo também outras habilidades. Uma das grandes chaves, e que não poderia nem faltar aqui para eu abordar dentro do Ramadã, do mês de Ramadã, e dos grandes comportamentos, um dos comportamentos mais nobres do ser humano, é a gratidão, a compaixão e a solidariedade. Então o muçulmano, ele ao longo do jejum, ele desenvolve muito esse senso de gratidão, que é um dos pontos chaves do jejum, que é justamente você aprender a valorizar o que você tem, seja pouco, seja muito, que muitas vezes você tem muito e não percebe. A rotina do nosso dia a dia faz com que a gente não deixe de perceber a abundância, inclusive nós temos aí no Alcorão, fala só, tem uma surata da abundância, né? Que nós não percebemos o tanto de coisa que temos. Sabe aquele alimento que às vezes fica lá na geladeira esquecido ali, ninguém pega nele, ninguém mexe nele, fica lá dias, né? Enfim, por que que durante o jejum vem aquela vontade de comer aquilo? Volta, né? Você começa a olhar, nossa, eu não tinha prestado atenção, mas me deu a vontade de comer aquilo ali, faz tempo que eu não, né? Não tinha nem, tava nem lembrando que tava na geladeira ou no fundo do armário. Porque a gente acaba se levando pelas, não só pelas distrações, mas também pelo, a gente deixa de valorizar o que a gente tem. Então o jejum, ele traz esse senso, ele desperta novamente, ele renova esse senso de gratidão que nós temos aí, com aquilo que Deus nos proporcionou, seja de comida, seja de saúde, seja de família, de conforto, e também gratidão com relação a Deus. Principalmente com relação a Deus, pra que a gente possa então ver isso. Outra questão, outro grande comportamento que também é muito estimulado é a empatia, que vem justamente da gratidão. Ou seja, à medida que nós passamos, os muçulmanos passam pela privação do jejum, eles automaticamente vão, acabam desenvolvendo essa empatia. Claro que precisa só do jejum pra gente desenvolver empatia, não. Nós desenvolvemos isso diariamente. Mas quando você entra naquela situação dolorosa, você sente na pele, no corpo, é outra forma de ver, é outra forma de você aprender a enxergar aqui. Então a empatia, no sentido de você sentir a mesma dor, aquela dor que você sente, faz você pensar mais naquele que não tem, naquelas pessoas que passam por essa situação e que você muitas vezes, e que nós muitas vezes esquecemos na rotina do nosso dia a dia. E é disso que vem também a compaixão, a solidariedade, que é no sentido de olhar para o outro, e compaixão também no sentido de perdoar, no sentido de não nos focar nas faltas dos outros, até porque o jejum é um mês onde as pessoas também focam muito na devoção, enfim, nos pedidos, nas súplicas para Deus, pedindo perdão pelos seus atos, para que as pessoas possam se renovar, melhorar, e isso faz parte do nosso crescimento também. Pedir perdão pelas nossas atividades, por aquilo que a gente acaba guardando dentro da gente, e que muitas vezes, se a gente não resolve, isso acaba gerando aquele sentimento de culpa, que é um sentimento pesado, que de certa forma mexe com a gente, nos entristece, nos estressa. Então, quando as pessoas conseguem pedir o perdão, conseguem fazer isso espiritualmente, ou também pessoalmente, para a própria pessoa, quem elas machucaram, isso alivia muito esse peso, alivia muito essa dor, e com certeza, isso é um fator de grande ajuda, do ponto de vista da saúde mental e saúde emocional, porque a pessoa diminui aquele fardo que ela carrega nas costas. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem para vocês, pessoal, e, ramadam karim a todos. Assalamualaikum. E aí, Obrigado.